O que é o canal? 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 O canal? O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal? O canal? O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal? O canal? O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal? E o canal? O que é 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 o canal? O professor? O que é o canal? 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 O canal? O que é 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 o canal? A próxima? O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal?